Seu Manu se passa, só tem a bala da Fini Meu inventário tá cheio de tanta bala da mina Esse rato tá me devendo, não sei se é Mickey ou Minnie Abre conta na gringa, nem sei se se fala cash ou money Esse mano tem pesadelo comigo, porque eu sou transtorno Double Piston é ferro, mas ela tão te passando Vem, 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 vem E se cês amece a cultura, comeu o homem essa cultura Grita Hi-Pay, O-Pay, Hi-Pay, O-Pay E se cês amece a cultura, comeu o homem essa cultura Grita Hi-Pay, O-Pay, 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 O-Pay O-Pay, 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 O-Pay Cê tá ligado no bagulho que agora eu cheguei e você tá de zoa Ele falou que você ia ter que me amassar Coita descida que veio à toa Ele é o D-K, cê tá ligado, mano, que agora no bagulho se fudeu Ele é o D-K, não é o Mordecai, mas quem morde aqui na batalha sou eu Só pra tu vésse, então fica tranquilo Fica tranquilo que tu fica no meu bolso com esse seu bigodinho de vacilo Fale com a cara com esse bigode Sabe que eu faço de proviso? Tá meio raspado, o mesmo tá ripado Sério que o barbeiro te cobrou pra fazer isso? Mas você tá ligado, se liga sem zoeira Bigode tá falhado, bigode tá zoado Mas não tá mais zoado do que só essa broceira Fica tranquilo, tirando essa rima então se liga que não é bom Você tá moscando, falando que eu cheguei e fui chateado e tava achando que eu tô à toa Você tá moscando, se liga teu parceiro, te quebra o nome é improvisado Você tá chapando, você veio do outro lado O pai aqui já é de Osasco Então fica tranquilo, se liga parceiro lá, a gente chega aqui em Brasa Nunca rime aqui, mas a gente tá apanhando e hoje eu vou tomar porra da sua casa Você que tá pensando no maluque, agora no bagulho eu vou te chutar pra lua Você falou que é de Osasco, eu sou lado do Rio de Janeiro Mas se eu pisar no Osasco, a casa é mais minha do que sua Você falou que tá estalando, meu filho, meu filho falou da minha sobrancelha Ah, seu parceiro dele tá feio, mas que eu negou que teu piscinho na orelha Ei, isso que é foda, se liga porque a rima tem idade Se cala na quebrada, minha quebrada vai ser mais do que a sua É pior do que o crauque, isso que é foda é meu parceiro Então se liga que a bota estreme Fala pra mim, quanto você pisa na quebrada? Quanto você pisou lá na batalha do AKM? É só você me convocar, que eu piso lá, você tá ligado Meu parceiro que é a minha rima errada, me convoca que eu piso em você Piso no calque e depois empurra a sua cara Fica bem tranquilo, meu parceiro Você tá chapando, então se liga nesse bate Você tá chapando, tá falando umas gotas Você não tá representando o round Isso que é foda, tá ligado Chego aqui e mando na minha cultura Você tá chapando, tá falando que você vai me amassar E aí, Johnny, cadê a postura? Cadê a postura? É um caralho, postura Posturado não é falha, ninguém não pega nada Se você acha que eu não sou posturado, me leva pra caminhada Porque você vai vendo o ponto que eu procuro Você vai ver que vai ser gratificante Me leva pra caminhada na sua quebrada Falando que eu sou líder e elegante Vai tomar no cu, então se liga Tá falando que eu vou levar pra rima Você tá chapando nessa sua cita Você tá chapando, meu parceiro Tá ligado que eu chego aqui, parceiro, deu vacilo Você tá chapando, meu parceiro Eu sou MC, eu não chego pagando aqui de bandido E aquelas palavras, rapaziada Que MC não é bandido, certo? Tá ligado Já dizendo, parceiro de Salvador Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas de DK Não é, comissão não, Johnny Barulho para as rimas de Johnny Barulho para a DK Jurado, 23, 2, 1 1 a 0, MC Johnny Certo, aí Nariz tá perdido, DK Certo, está perdido Vão embora, caralho Vão embora, caralho Joga, rapaziada Levanta a mão, certo? Quem cai no ataque Faça aquela vibe, mano Que o bando vai ser sinistro Certo? Vem, vem geral, vem Vem, vem, vem Essa é a história de um ano que te chamava Arroê, Chava Arroê, Chava Essa é a história de um ano que te chamava Arroê, Chava Arroê, Chava Vô, 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 vô Bota ele, caralho Bota ele, caralho Que chutei, caralho Que chutei, caralho Vô, 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 vô Joga ligado Mocota chegando na caminhada Pra chegar aqui rimando Fim pra mim ser rimonada Essa aqui é a fita Então se liga, não se espora Pode por aqui, você pode ficar olhando na bolota A rima é louca, cê pode até falar Cê pode até gaguejar e eu pano e vou fazer Mas cê tá ligado que o pano aqui é louco E no fim dessa batalha é você que vai se fuder Cê não rimou porra nenhuma Cê não é oponente, vem de Osacho Pra poder gaguejar na minha frente Tô com a mianda Cê falou que o Johnny não rimou nada Eu não rimei nada Eu sou sensei, rimando nada domina E o dobro que cê rimou Porque vai vendo como que no bagulho eu cheguei Pode parar o beat que o coração do MC O Johnny parou Parou mesmo, então se liga parça que na rima é sem estresse Parou mesmo, e aí mole, faz um favor Porque depois dessa batalha pode chamar a carrocinha BML Que mano é carrocinha Você vai ver que você sai banguela Eu não fico na carrocinha Procura na carrocinha, não tem pitbull dentro dela Não tem pitbull Se liga nessa rima, cê prospera Falou que é pitbull, magrelo desse jeito Vinha lata, cuidado Leste Que no fim você vira cadela Não, 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 nós não vai virar cadela É pitbull, deixa de ódio e vou voar na sua canela Na sua canela, falou de grauque Igual o barulho da sua costela Fica bem tranquilo Se tô humano de novo, tá chapando a nossa ideia Eu falei, mas tá ligado E você falou de novo No fim você não tirou o ovo da sua goela Cê não falou porra nenhuma E agora voltar pra casa e para de gracinha Todo respeito Olha que bonita Que eu vou agora em cima de tua folhinha E... Brou, brou Brou Caleta nas palavras de geral Muito obrigado Muito obrigado Caralho, filho Bom dia Na moral, a gente pede palma A gente quer que vocês interagam Palma pra você Com a mão desse tamanho Tá batendo palma Sacanagem, caralho Aí, segundo round, certo? Porque começou Barulho para as imagens de Decai Barulho para a Johnny Juradas em 3, 2, 1 Johnny na próxima fase Palma pra o Decai, caralho Muito obrigado, Decai Seu mano se passa Só tem a bala da Fini O inventário tá cheio De tanta bala da mina Esse rato tá me devendo Não sei se é Mickey ou Mickey Abre conta na gringa Nem sei se se fala Cash ou money Esse mano tem pesadelo comigo Porque eu sou transtorno Double piston é ferro Mas ela tão te passando Igual o Brian tem skyline Eles não tão me alcançando Isso pra mim ainda é pouco